Oi, amores, tudo bem, gente? Eu tô iniciando mais um videozinho aqui pro canal e eu estava agora nesse exato momento editando, né? Ó, tô com a farda aqui ainda, acabei de chegar da escola, né? Do horário da noite, né? Aí eu tava editando esse videozinho aqui e vi que eu esqueci de fazer uma introdução. E, gente, esse vídeo é bem legal porque é Jefferson fazendo uma faxina na casa, vocês vão ver. Será que ele se deu bem? Vamos descobrir no decorrer desse vídeo, né? Vocês podem deixar os comentários de vocês aí e podem ser críticos, viu? Pode colocar GG, faltou tu limpar em tal lugar. Ele tá ouvindo ali, viu? Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Quero saber se vocês realmente gostaram dessa faxina, tá? Então é isso. Já vai se inscrevendo aqui no canal. Deixa muito like, tá? Pro YouTube poder recomendar pra outras pessoas. Não esquece de assistir os anúncios. Se passar anúncio aqui, assiste, por favorzinho. E se inscreve se você for novo por aqui, né, gente? Se você for novo, não custa nada se inscrever. Por favor, se inscreve, tá? Então vamos lá pro vídeo. Oi, gente. E aí, vamos pra mais uma faxina. Hoje, o faxineiro da vez foi G. E, gente, gente, ele... Eu tava editando esse vídeo aqui e observando, assim, o quanto que ele é caprichoso nos detalhes de uma faxina, né? E ele limpou tudo, ó. Como vocês podem ver, tudo bem organizadinho. Eu realmente tô orgulhosa, viu? Limpou o cantinho do café. E, gente, detalhe, eu não pedi pra ele lavar o fogão. Ele disse assim, deixa a faxina comigo. Eu não imaginei, né, que ele iria se atentar ao detalhe do fogão. E ele lavou bem lavadinho, com vejo e tudo mais. Os pratos, né, que é o de sempre, pra sempre, de todas as horas, inclusive, aqui mesmo a pia não para, gente. Ou tem prato limpo, secando, ou tem prato pra lavar, ou tem os dois. Tem prato pra lavar e prato secando. Mas faz parte, né? Agora vamos analisar a faxina do banheiro, minha gente. Estamos aqui de juízes da faxina hoje, viu? Hoje eu não tô de atriz, não. Hoje eu tô de juíza. Menina do céu, como esse menino lavou esse banheiro bem, viu? Passou uma aguinha, depois passou um sabão em pó, começou a esfregar, esfregar, esfregar. Eu ainda cortei o vídeo pra vocês terem noção do tanto que ele esfregou. Mas é isso, fez tudo certinho. Colocou água sanitária no vaso. Eu costumo colocar também, gosto bastante de colocar, né? Eu já coloquei uma plantinha aí, gente. Vocês viram, né? Eu falei que não colocaria, mas tem jeito não, é eu. É eu, me deixe, deixei eu com as minhas plantas. E é isso, gente. Aí ele lavou tudo certinho, tudo bem organizadinho, né? Tá de parabéns. Depois ele começou no quarto, acho que aí ele ia passar pano, né? Eita, cortou aqui. Mas eu acho que depois ele vai. Aí foi pra sala, eu botei esses coraçãozinhos aí porque ele tava escutando música e creio eu que não tem áudio, né? Mas tem imagem e eu creio que dá direitos autorais, né? Tava passando um vídeo aí. Então, pra evitar esse probleminha, eu cortei. E é isso, gente. Varreu muito bem a casa também. Quando eu cheguei em casa, tava tipo tudo mega limpinho. O jeitinho que ele organizou o sofá também. Vocês tão vendo como é que ficou a coxa aí no sofá? Ficou bem centralizadazinha, bem encaixadinha assim. Ficou parecendo que era o próprio forro do sofá mesmo. Tá de parabéns, menino. Mas é isso, gente. Aqui ele deu continuidade, né? Na limpeza do quarto. Tirou os tapetes tudo certinho. Varreu, né? Organizou. E, gente, observem a forma como ele forrou a cama, viu? Ficou muito fofinho, não foi? Colocou o travesseiro assim no meio do lençol, do cobertor. Achei bem legal, viu? E ele fez uma faxina bem completinha, gente. Isso aí eu não tenho nem o que falar. E é isso. Vou deixar de narrar um pouquinho aqui pra vocês curtirem assim, a faxina e a música. E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. Eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. Eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. Eu vou deixar de narrar um pouquinho. Um pouquinho aqui. 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 E, gente, eu vou deixar de narrar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui.